Boa noite, aqui é Hilder, eu estou falando da minha humilde residência. Nesse novo vídeo eu quero falar sobre a PIG e o terrorismo econômico. Porque a mídia que nunca vê as coisas boas do Brasil, vive dizendo que estamos com estagflação, que estamos no processo inflacionário sem controle. Isso não tem contextualização econômica, quem fala isso está falando abobrinha, azurubóloga da vida, entendeu? O Brasil não está nessa contextualização. O que o Brasil vem passando atualmente é um ciclo econômico que isso é inerente ao capitalismo, entendeu? Os ciclos, entendeu? De apetite e de queda, entendeu? Como fala no popular, no fundo do poço, entendeu? Como o Brasil vem usando, desde o governo Lula, políticas de cunho keynesiano, de estímulo, entendeu? A demanda agregada, isso é atenuado. Mas isso a PIG não vê, que é o partido da impensa golpista. Só vê o lado errado. Qualquer noticiazinha de decréscimo, de queda do BIP, entendeu? Eles falam que é uma recessão, que é isso, que é aquilo. Eles se baseiam no contexto técnico, entendeu? Que na economia tradicional, se tiver duas quedas durante dois trimestres, entendeu? Já consideram isso uma recessão. Mas não é bem assim não, gente, entendeu? A gente tem que moldar, tem que pesquisar, entendeu? Não é seguir esses jornais que falam que o mundo acabou o babau. Esse é terrorismo econômico, entendeu? Vou usar meu blog, que eu não estou com muito tempo, entendeu? Mas vou pegar um tempinho, vou fazer um post disso no meu blog, para vocês entenderem. Eu acho que semana que vem está pronto, entendeu, galera? Boa noite, Rio 10, direto da minha humilde residência.